Alô, chat, e como é que estamos? Boas a todos! Bem-vindos ao Team of the Season Bad Click Challenge. A semana da La Liga aproxima-se. E vamos então fazer as predictions para hoje. Já o Tiago já perdeu 3 pontos, não é? Porque não esteve aqui na última live. Exatamente! Tu perdeu 3 pontos. Fizemos uma poll. O voto foi anónimo, por isso não sabes quem é que ficou contra ti. Ei, pô! Ei, então! Ei! Ei, pera! Já está aí. Tira o Jorge também. Um ponto. Estou a brincar! É troço! Tirem lá pontos aos outros. Na verdade, até o segundo lugar que ganha um bônus da Bad Click, vai ter que fazer o tweet. Quem não ganhar em primeiro lugar vai ter que fazer o tweet. E ao Marco? Oi. Se eu te der bloco no Twitter, não consigo te agarrar. Está show? Ei, ô raça! Jorge, o que é que tu achaste da tua qualificação? Acho que correu bem. A primeira ronda foi difícil, pá. Calheu o contra-adversário complicado. É o canal, é isto. Eu só estou aqui com uma dúvida. Ô Tiago, tu meteste o Benzema e o Soares no banco. O que é que tu tens no uso inicial a ponto, então? Seguro. É o seu foda, não é o seu foda. Não vamos dar-se com ela, então. Vamos ver o último sub do... É isso. É isso, então. Está fechado. É o tío Willem Carvalho e as minhas escolhas. Nossa, rasta, não fizeste isso. Não achas o canal, mas é o Mojo Veloroso. Tu não vês futebol, é isso. Não vê highlights. O Zú está preocupado. O Tiago fez de futebol. Nem sabia que o Ericcander era o melhor marcador. O que é que disse? O que é que disseste? O entendido do futebol que tu és. Nem sabia que o Ericcander era o melhor marcador e o melhor assistente. O Zú ganhou, pá. Olha, Marco, altinha. W ou L, o lateral esquerdo do rasta? Rasta, explica-me um bocadinho. Eu acho que não precisa-me explicar muito. Acho que precisas. Eu acho que precisas mesmo. Porque... O que é que o Mendy fez? Explica-me. Mas o que é que ele não fez? Não jogou, quase. Não. Jogou mais ou menos. Jogou um bocado, jogou mais que o ano passado. Jogou mais que o ano passado. Mas jogá bem, mas jogá bem. Gostado do que tens visto no Barcelona? Epá. Eles agora estão melhores, mas... Os highlights não dá para ver tudo. É verdade. Ah, então é por isso que o Marco não fez o Atlético de Madrid. Não existem highlights também. Olha, malta. O Marco não sabe dizer nada sobre o Real Madrid. Porque ele não encontrou os highlights do Atlético, malta. Os do Real Madrid aparecem primeiro, pá. O Atlético tem feito uma época incrível. Como é que podes dizer isso, Marco? E aí, vai. E aí, malta. Mas não és tu que és fã do Morinho ou o Marco? Não, não. Pá, eu não sou... Imagina, o que o Marco disse não é descabido. O Atlético de Madrid é uma equipa... Eu estou a jogar com o Carnavarro Moments há um tempo. Epá, e... 1,78, exatamente. Mas quando jogava com aquela carta-out-of-the-final dele... Era maior. Sim, mas olha a qualidade dos atacantes curtidas nessa altura. Era maior, era maior. Jogava de saltos-altos. A altura... A altura não interessa. Tacou-as, malta. Jogava de saltos-altos. A fazer buracos na relva, caralho. Central direito. É o... Eu não sei qual é o lado direito. Olha, foi o Ramos. Foi o Ramos. Pronto. O pessoal está muito importante a dizer porque eu na brincadeira... Tipo, votei na minha própria... Na pergunta, tipo... Ah, sai o Ramos na equipa do Trofeas ou não? E eu votei. Nossa. Vamos ver o teu extremo direito. Quem é? No extremo direito é o Lionel Messi. Acho que... Não há dúvidas aqui, não é? Será só... Eu estou com o coração na mão aqui. Tenho o coração na mão. Porque estou a ver que vamos chegar à Prediction do Rasta... E não vai estar o Lionel Messi. Ah, não vai não. Isso é certo. Já está no banco? Como é que querias que... Ah, o quê? Jorge, muito obrigado pela tua participação... Aqui na Prediction de hoje. Chet, WOL aqui para a Prediction dos Jornos. W-O-L. O meu Médio Centro direito é o Marcos Llorente. Pá, eu não vejo futebol, mas nos Highlights é o melhor do mundo. Os Highlights é o melhor do mundo. Nos Highlights qualquer um é bom. É só isso que eu digo. Até eu sou bom nos Highlights, pá. Que ainda mais com a edição aqui do nosso... ... editor, aquilo fica uma maravilha. Curioso para saber o outro Médio Centro. Há dois anos. Vou-me tocar o Crosse, porque o único me lembro. Ok. Então, maltinha, temos... Marcos, o aqui preso no passado. Não vê futebol há dois anos. Não sei sobre este 95, Rasta. Pá, o Rashford ano passado também era 94. Este ano fez uma melhor época e é 93. Temos aqui, então, De Jong, Casemiro... Da KeepCut. É que isto, por este sentido... Qualquer dia, os team of the season são cartas gold. Mais dia, menos dia, ou o que vai acontecer? Maltinha, saiu FIFA 22. É setembro. Pimba, já tem os team of the season. Maltinha, é o que é. Vale o que vale, não é? Extremo direito. Melhor jogador do mundo. Lionel Messi. Polémico, maltinha. Melhor jogador do mundo, Lionel Messi. Sim ou não? Digam no chat o que é que preferem. Onix. Um bocado polémico. Pá. Messi ou Cristiano Ronaldo? Tu é o Marcos no tempo completamente. Estou a falar da atualidade, falar de sempre. E na atualidade também não falamos disso. Paraste completamente no tempo. É óbvio que vai sair. Foi dos melhores jogadores da liga. Quero acreditar que aqui... O quê? O Messi. Oh, mano, tu és doente, mano. Não, não, não. Repete, repete. Tu paraste mesmo no tempo, mano. O Messi tem quase tritura. O Messi tem 28 gols. Mano, tu paraste no tempo... Mano, tu paraste... Está bem, o Ronaldo também tem 27 golos na liga italiana e para mim não é o melhor jogador da liga italiana atualmente. Tens vista a liga italiana? Paraste no tempo, mano. Tens o que está a jogar. Vês tu. O Messi carrega sempre. Já, já. É o melhor marcador da liga. É o melhor marcador da liga. É o melhor marcador da liga. Ah, já. Está bem. Maltinha, esta é então a prediction do tropejo, ok? Aqui temos todas as escolhas, desde o banco até à defesa, médios e atacantes. Tropejo, muito obrigado pela tua prediction. É um bocado o que tem acontecido. Esta é a minha prediction, malta. WOL, digam aí no chat, no final de cada prediction, para a gente saber então. Ah, para a dança, tem que ser o melhor jogador da história, né? Léo. Não tem como. Algum da história do Barcelona, disseste tu, mano. Disseste tu muito bem. Falta-te aí alguma palavra. A história do Barcelona. O melhor da história. Imagina, tu não podes dizer que ela é o melhor da história porque tu nunca viste o Maradona jogar à bola, por exemplo. Acho que é injusto estar-te a comparar as gerações. Eu não comparo Pelé, Maradona, Eusébio, Kroix. Acho que é injusto comparar as gerações. Eu não vi, eu não vi. Como é que tu sabes isso, mano? Está para ver, mano. É isso que eu estou a dizer. Mas imagina, o Pelé é um caso de que? Porque o Pelé é um jogador que está a ver no campeonato brasileiro. Estas são as predictions do Marcos U. Chat WOL. Digam aí o que é que vocês acham das predictions do Marcos U aí. Digam aí no chat aqui qual é que é o teu extremo direito. Obviamente, sem espinhas, não é? Diz-me. O meu extremo direito? Ah. É o Messi, é o Messi. Ui. 97 de overall, ok. Até que estou a dizer. Não, eu não sou como tu. Eu não sou como tu. Eu não sou como tu. Para mim, o Messi esteve bastante atrás do que foi o Benzema. Mas lá está. Para os fãs de boys do Messi também é sempre difícil de dizer isso. Para os fãs de boys do Messi, atenção. Ah, não? Não. Só sei reconhecer que o Messi está a um patamar diferente. Neste momento. No nível de La Liga. Não é neste momento. É sempre. Sempre. Mas houve épocas em que o CR7 esteve melhor. E também sei de conhecer isso. Olha, vou dar a minha opinião. Eu achei muito mais interessante esta live de Predictions do que a da Premier League. Acho que vimos mais opiniões diferentes. Falámos um bocadinho mais sobre as nossas opiniões pessoais. E o que é que gostamos e o que é que queremos no jogo. Concordam-se ou não? Sim, sim. Deu para ter aqui o momento de Pedro Guerra com o maior serrão com o Rasta. E este é o rinho. E o rinho. E o rinho. Não sei o rinho. Já está. Já está. Vocês podem ver aqui o rinho. Temos aqui a equipa do Rasta. Enquanto os jogadores vão terminando de discutir este assunto. Eu vou passar de jogador em jogador. Tirem print. E postem nas redes sociais. No Insta. No Twitter. Marquem o jogador que vocês acham que tem a melhor Prediction. E divulguem. E vamos criar essa interação aí. De qualquer forma. Temos então aqui as Predictions. Foram feitas. Acho que foi uma live muito interessante. Uma última palavra aí aos nossos viewers. Jogadores. Muito obrigado pela vossa presença. Um grande abraço. Tchau, tchau.